E aí, turminha? Gostaram da nossa primeira aula de aula? Foi bem divertido, não foi? Eu tenho certeza que todos vocês prestaram atenção e conseguiram realizar a atividade. Agora, vem a parte mais legal do nosso dia, a hora da tarefa! Vou pedir para que vocês prestem atenção nas orientações e, claro, se divirtam com essa atividade. A tarefa é algo muito importante do nosso dia, pois é com ela que nós vamos mostrar para o papai e para a mãe o que nós aprendemos. E hoje, nós vamos utilizar um espelho na tarefa. Então, vocês podem ir no quarto ou no banheiro. Vocês vão virar para o espelho e vão começar a fazer caretas. Pode ser uma cara de bravo, triste ou então feliz. E depois que realizarem essa atividade, vocês vão pegar a folhinha que a mamãe irá entregar para vocês e vão realizar uma linda careta. Estamos esperando a foto de vocês, hein, turminha? E finalizamos as atividades do dia com essa lição. O importante é ser diferente! Oi, turminha! Olha eu aqui de novo, para avisar para vocês que no final dessa videoaula, nós deixamos um link com um vídeo bem legal para que vocês consigam assistir com a mamãe e com o papai. Se divirtam, hein! E amanhã eu quero saber quem foi que assistiu esse vídeo, hein! Tchau! Tchau!